Vamos lá para o MBA. É que o colégio realmente é uma novidade, uma novidade boa, que chama atenção, né? Então merece todo esse crédito aí, né? Então, Otávio, nós estamos na 22ª turma, as inscrições estão abertas, nós estamos lá entre uma, entre as 13 horas até as 22 horas para atender as pessoas que querem fazer matrícula e também aquelas que estão em dúvida. A gente presta serviço, às vezes você quer fazer uma pós, nós temos lá 12 opções, daqui a pouco eu vou falar, né? Quais são os cursos que estão com matrícula aberta e o aluno, ele fica em dúvida. Qual MBA fazer? Porque são tantas opções, né? Qual que eu me encaixaria melhor? Vai depender da minha formação, vai depender da minha atuação. Então eu, a Rafaela, o professor Ronaldo e todo o grupo lá está preparado para receber esse aluno e tirar as dúvidas dele. Perfeito. Ou seja, nós já tínhamos discutido sobre isso aqui, é muito importante que o pessoal fique assim, ah, vou fazer um curso de, sei lá, gestão de planejamento. E chega na hora, fica na dúvida e a equipe sempre diz, olha, gestão de planejamento, não é o que você está pensando não. Para você é bom fazer... Isso, a gente está preparado para receber esse aluno, a gente tem a grade curricular, tem lá toda a infraestrutura para atender esse aluno que chega com essa dúvida. Quais são os cursos que estão com vaga em aberto? Então vamos lá, são 12 cursos, tá? Vou ler aqui porque são muitos. Administração da produção, administração financeira, comércio exterior, controladoria, gestão ambiental, que é um curso praticamente novo, começou ano passado, né? Gestão da qualidade, gestão de projetos, também uma demanda nova, começou no ano passado, as empresas demonstraram interesse nesse curso e os alunos aderiram. Gestão de empresas e negócios, que é o carro-chefe da FACESM, né? Esse MBA que originou todos os demais. Gestão fiscal e planejamento tributário, logística, marketing e recursos humanos. Agora, é possível um candidato fazer mais de um curso? Sim, é muito comum, inclusive. O aluno chega, já tivemos alunos fazendo três MBAs simultaneamente. Então, quando o aluno faz essa opção, for fazer dois cursos ao mesmo tempo, ele vai fazer um TCC, que é o temido trabalho de conclusão de curso, né? Então, o aluno, a primeira pergunta quando ele vai fazer matriz, tem trabalho de conclusão de curso? Tem. É uma outra metodologia, diferente da graduação. Eu digo que é mais tranquilo, né? Depois ele vai conversar com o professor, ele vai descobrir isso sozinho. Então, quando ele faz matrícula para dois cursos, nós temos a grade comum. Então, ele vai fazer só uma vez as disciplinas que são comuns, e isso vai interferir em horário, em valores, e principalmente no TCC dele. Já que você falou em valores, que é onde coça, no bolso, pergunto, se a pessoa resolver fazer três cursos, ele tem desconto? Ele tem desconto, e ele vai fazer só a grade, que não é comum. Então, já vai ter uma diferença de valores. E quando é que são as aulas? É de final de semana, sábado, é durante a semana? Como é que está o MBA? É assim, dependendo do curso, né? Cada curso tem seu módulo, nós dividimos o MBA em três módulos. Cada módulo tem um número X de aula, então isso vai interferir no horário. Mas não é todos os dias da semana, e não é toda semana. Então, vai depender do curso, esse horário, a partir do dia 15 de janeiro, a gente vai estar disponibilizando para os alunos, para eles poderem se organizar, né? Muitos querem fazer um curso de inglês simultâneo, faz um outro curso em outra instituição, então, a partir do dia 15, a gente já tem esse horário. Mas existem aulas de final de semana também? É raro, porque o nosso público, a gente já tem, né, experiências aí de anos anteriores, o nosso aluno, o público nosso, ele tem a preferência durante a semana, e é no período da noite. Então, das 19h às 22h40. E as inscrições estão abertas? As inscrições estão abertas e com uma novidade aí boa para todo mundo, que ninguém pode perder. Quem tiver aí em dúvida em fazer a inscrição do MBA, fazendo essa matrícula no mês de janeiro, qualquer aluno vai ter 10% de desconto em todas as mensalidades. São 23 parcelas, as 23 com os 10% de desconto. A gente já oferece, já é tradição da Facesmo, 5% de pontualidade. E aí tem outros descontos. Esses dois são descontos cumulativos. Muito legal, muito legal. Agora as inscrições são feitas como? Ou aonde? Nós temos duas maneiras de fazer. Primeiro, fazendo a pré-inscrição no nosso site, que é o facesmo.br, ou indo pessoalmente na Facesmo, entre 13 e 22h. E também, se quiser ligar, vou deixar meu telefone, a gente pode passar as instruções, que é o 3629 5742.